Maddy, antes de eu te dar novos irmãos para se divertir, eu espero que se concentre em explorar as opções que já estão aqui. E usa sua irmã para te ajudar. Esses irmãos e irmãs precisam bancar os culpidos como nunca. Se conseguirem, vão ter a chance de ir ao encontro de seus sonhos. Mas se falharem, podem enfrentar a eliminação. Vou deixar os irmãos à vontade hoje. Para ver quem se esforça para criar laços. Gostamos de desafios. Pode crer que é bom não vem fácil. E quem perde tempo. Não sei o que estou fazendo nessa casa. Nem eu. Até o pôr do sol, saberemos quem está buscando o amor e quem está perdendo tempo. E eu vou lançar uma bomba que vai abalar as estruturas da casa. Oh, meu Deus!